Sou eu de novo? Seguinte, então já vá lá se inscrever, tá vendo esse joinha que tem aqui em baixo? Aqui em baixo um tecracateco, aqui em baixo um joia? Dá o seu joia que ajuda a gente a espalhar esse vídeo Ou se você acha que tá uma merda bola? Que que você deseja a pessoa que botar a seda pra baixo? Não, pode pôr, não tem problema, aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toba Vai te lascar fila da puta Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Eu sei lá, porra Cachorro frio e suco quente Se aqui tá quente, tá frio, cachorro quente tá frio, tá quente, o suco tá frio, e o cachorro quente? Puxa, é o que? Entendi foi nada Garruda, te benzo com a folha de arnica Que na vida são dois caminhos Um que vai, um que fica Que seu corpo esteja fechado, pra bala e pra faca E o cu aberto pra pica Ai, continua Hoje eu acordei igual o Elon Musk Rico, não cheio de ideias malucas Seguindo, então Miauuu O gente, alguém precisa tirar o Tik Tok das mãos do meu pai Olha só Eu não aguento Um miserável é um baiano A situação vai resolver Essa vai ser a minha melhor ficarice Olha a faca Pronto Não Ah não, velho Vamos dar moral, hein Patrick O que? Pensei numa coisa mais engraçada que 24 Pode dizer Eu quero gozar Miauuu Aí de nora africana Esta flor aqui Viralizou na internet Ela é uma planta Que tem essa flor que desabrocha E come tudo o que vê ao redor Verdade Essa ai come tudo Eu comeu dois terrenos que eu tinha com a maradilha Comeu um carro Comeu minha casa Comeu o imóvel Mas o nome dela não era ignora não Caramba Mas come, come Já teve enchente Que levou menos coisa nilha Do que essa carnívora ai Não se esqueça de deixar aqui o seu like Gostei Se inscreva no meu canal Se inscreva nesse canal Preciso ter mais inscritos